Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? E aí, já ouviram falar da vela de caravena? Gente, essa vela é muito famosa, olha, de lá, olha, do tempo da minha avó, tá? Que minha avó já era muito antiga, do candomblé, e o pessoal fazia muito isso daqui, tá certo? Serve pra quê? Pra um amor impossível, tá? Pra pessoa que tá com outra, pra eles começarem a se desentender. Por que eles vão se desentender? Porque ele vai começar a pensar em você, tá? Ele vai começar a pensar em você, ele vai começar a procurar você, tá? E se ele tiver com outra, vai dar ruim pro outro lado, tá certo? Então, se você é novo aqui, chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá certo? Como essa vela se ganha? Então, você vai pegar uma vela branca, tá? Vai passar assim na sua mão, colocar toda a energia positiva, tá? Antes de fazer ritual, é sempre bom você passar a vela assim, tá certo? Pra energizar ela. Fez isso, você vai vir com um prego, pode ser um prego, uma chave de fenda, e você vai fazer um furo de um lado pro outro. Não é pra quebrar vela, tá? Aqui em cima, de um lado pro outro, e aqui embaixo, de um lado pro outro. Aqui um, e aqui outro, tá? Um buraquinho. Pronto, fez isso, você vai botar aí, ao lado. Você vai pegar dois pedacinhos de papéis, assim, tá? E vai escrever o nome da pessoa que você quer. Fulaninho, fulaninho de tal. Se não tem o nome completo, coloca o apelido, tá bom? E você vai vir dobrando, assim, ó. Com bem delicadeza, tá? Ó, e vai ficar assim, bem bonitinho. Então, você vai atravessar aqui, ó. Tá? Na vela. Vai ficar preso esse nome lá, que é se você tá atravessando no buraquinho. A minha não tem buraco, mas a sua vai ter. Tá? No outro, também, a mesma coisa. Aí, você vai atravessar. Lembre que é assim, ó. Um tantão pra baixo e os dois pra cima. Tá certo? Ela vai ficar assim, ó. Bem bonita. Você vai acender essa vela com os dois nomes, tá? E vai pedir o que você quer. Tá? Que essa pessoa venha, que essa pessoa venha de rastro. Que ela não durma, que ela sofra. Aí, você vai pedindo o que você quiser. Abra sempre o seu coração. Pode fazer dentro de casa? Pode. Qual é a melhor lua? É o seu desespero, tá? Quando você estiver desesperado, faça isso. Tá bom? Então, acabou de queimar, você pode retirar, jogar no lixo o prato. Você pode lavar e usar normalmente. Tá bom? Então, se você gostou, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Gente, o seu amor vai voltar. Acredite e tenha fé. Tá certo? Então, é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.